Bem vindos ao canal um cantinho para refletir, no vídeo de hoje convido todos vocês a rezarem junto comigo a oração da madrugada para alcançar um milagre urgente. Meu pai me acuda neste momento de aflição, te peço venha meu auxílio, estou passando mais uma noite desesperado por um milagre urgente, por isso recorra a ti e ao seu divino poder para conceder a solução para o problema que tem me tirado o sono, neste momento faça o seu pedido. Meu pai quero que me dê a luz e o discernimento para resolver todas as questões que me angustiam, Por ora, rezo a ti, meu Senhor, para que me ajudes a clarificar a minha mente nesta madrugada por ser uma hora mais calma, em que as ideias estão mais fáceis de se moldar. Rezo a ti para que estejas sempre comigo, pois é o seu amor que me torna forte. Procuro o Senhor ao orar de madrugada, porque além de agradecer, minha alma precisa sempre de paz, fé e força. Dedico este horário e tempos de sono para poder agradecer com mais intimidade e concentração pelas bênçãos que me concedeu. Venho para agradecê-lhe, Pai Celestial, pelas experiências de minha vida, por me proporcionar sua misericórdia, amor, minha família e a crença forte na sua palavra. Venho a estas horas para lhe procurar e pedir que me dê alicerce e forças nas lutas que enfrentarei, na tristeza, perda, dor e preocupação no mundo que passarei. Venho para louvá-lo em voz alta, aos céus, como cristão, e para gritar em adoração seu nome todos os dias, Senhor Todo-Poderoso. Peço-lhe que faça sentido e tenha revelação em tudo o que acontece na vida e no mundo. Interrompo de bom grado o meu período de sono, Pai Celestial, para me juntar a sua presença e obra, por favor, permita que minhas ações reflitam e possa enviar sua graça e bondade às pessoas. Não permita que o mal e o perigo tomem conta de minhas ações e de minhas palavras. Que eu seja exemplo de um bom hábito à proximidade e ligação com Deus, por meio de uso de provérbios utilizados por Paulo e Silas. Que a minha alma seja reflexo e exemplo de tudo o que há de bom em Jesus. Senhor Todo-Poderoso, permita-me adormecer novamente e assim meu corpo possa descansar melhor e se purifique durante esta noite tranquila e sagrada. Não permita que os meus sonhos sejam invadidos por uma fila de maus pensamentos. O Senhor é o único para o qual, em silêncio, agradeço de todo o meu coração. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em deitação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.